O coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido E o coração está batido, o meu coração está batido Amém.